Esse vídeo é completamente aleatório e contém cenas que podem causar pesadelos. Assista por sua própria conta e risco e, por favor, não xingue a gente. Antes da gente começar o canal, a gente gostava muito do iCarly. Eu espero que vocês também, alguns de vocês, né? Quem lembra do iCarly? E muitas das coisas que a gente faz aqui, a gente é muito inspirado lá, né? Por exemplo, o Mano que parece o Spencer e eu que pareço o Gibi. É, eu que pareço a sempre, porque eu bafo muito com as pessoas. É, mas não é forçado, a gente jura por Deus que não. Então, a gente vai fazer um tributo àquele quadro que tinha lá do bebê, né? Do Spencer, eu não lembro muito bem qual que era o nome. A gente adorava aquele quadro do bebê. Então, foi isso que aconteceu. Não acredito que eu tô no meu corre-report. Ai, que emoção. Gente, eu vou provar uma comida bem gostosa do Pesta no Pesta. Me dá, me dá, me dá, que o bebê tá com fome. Tá, então, esse aqui é o bebê, pessoal. Oi, sou eu. Tem oi para o bebê. Oi, bebê. Oi, bebê, tudo bem? O que você tá fazendo aqui, bebê? Agora eu quero fugir por... Nossa, bebê, por favor, pare com isso. Bebê, depois a gente leva você no banheiro. Sério, mas por que você tá aqui hoje? A minha mãe disse que eu tinha que vir do Boca Repórter porque eu sou muito fã. O meu preferido é o Sandro, porque ele é mais bonito. O Sandro não tá aqui hoje, ele tá trabalhando. Eu sempre fui fã do Boca Repórter e eu sempre quis comer uma comida dessas do Pesta no Pesta. Tem mesmo, bebê? É. Eu queria aquele M&M com pasta de amendoim. Ah, mas a comida que a gente deu aí, que vai dar pra você, tem pasta de amendoim? Ah, que bom. Tô muito feliz. Na verdade, eu tô um pouco nervoso. Tô tendo. Olha, minha mãe. Que nervoso, bebê. Eu nunca apareci no YouTube antes. Então eu tô com vergonha. Que vergonha. Não precisa ficar com medo. As pessoas que vão ver esse vídeo vão adorar você, bebê. Sério. Ah, pessoal, vocês deem boas vezes pro bebê nos comentários, ele vai ler tudo, né? O bebê é. Sabe como o bebê é lindo? Os poderes do bebê. É. É feio. Você consegue se controlar, bebê? Que feio. Bebê feio. Nossa. Que feio esse bebê. Então, vamos dar comida pra ele logo, porque senão a gente não vai calar. Então, bebê, a nossa comida hoje é muito especial. E aí, eu só vou ter que dizer se pesta ou não pesta? E é isso aí. É? É. Fácil. Você conhece os vídeos. Tomara que pesta. Tomara que pesta. E daí, você diz o que vai ter na comida. Eu acho que tem coisa boa. Vamos buscar a comida do bebê. E a gente que preparou essa comida pra você, assim, exclusivamente só pra você, bebê. Sério? Só porque a gente gosta muito de você. Uma comida dupla corre-póite só pra mim. Vocês vão mostrar pra vocês a comida do bebê. Olha a comida do bebê, que gosto, gostoso. Olha que escrota. Tipo, eu nem sei o que eu coloquei aqui. É bem gostoso. O cheirinho tá... Uma delícia. Manda salve pra mim? Não, salve não manda. Não. Ah, eu então quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra toda a minha família. Eu e a Carol, a gente tá responsável por cuidar dessa criança agora, porque a gente tá precisando de dinheiro e tá trabalhando de babysitter. Então, os pais dele, né, deixaram ele aqui. Foi na pizzaria hoje, foi no jantar, a gente ficou aqui fazendo papinha pro bebê. Eles prefiram deixar aqui com a gente, porque o bebê gosta muito do Bocó Repórter, ele sempre quis ficar aqui com ele. Eu sempre fui fã do Bocó Repórter, eu vejo todos os vídeos que a minha mãe coloca pelo bem. Você dá like nos vídeos? Como faz isso? Ele é a tua garia pitadinha, Bocó Repórter. É, o André é a garia pitadinha. E o que você sente quando vê aqueles comentários dos haters do Bocó Repórter? Ah, eu não sei ler. Faz sentido, Carol. Vamos dar pra ele comer logo a papinha, pelo amor de Deus. Ó, você vai ter que falar se pressa ou não pressa, tá? Então, bebê. Êêêêê. Pera, quero muito comer isso, muito, 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 muito. Então, bebê. Sente o cheirinho, bebê. Hum, tem cedo de coisa boa. Ah, eu acho que é. Então come, bebê. Come a papinha. Come, come, papinha. Ah, que coisa boa, vou lhe comer a papinha. Eu acho que é. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, né, bebê? Mais um pouquinho. Tá aguentoso? Tá aguentoso? Tá muito bom! Eu quero mais, quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais, bebê. Você vai com a cara de... Não. Se controla, bebê. Puxa aquele... Mais, 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 bebê, mais. Agora não tá tão bom assim. Mas não tá mais, bebê. Mais, mais, mais. Não tá mais bom. Não tá mais bom, não. Por que não tá? Não presta, não presta. Não presta. Deixa eu dar um pouco pra ele, Carol. Tá jogando fora. Não, não. Você tem que comer pra mim, bebê. Não te chama mais. De novo? Não pode jogar fora a comida. Não. Não. É feio, bebê. Mas o cara é a minha mãe. Não, bebê. Come, bebê. É bom? É bom, cara. Tem selo do vômito. Mas tá saindo da tua boca. Talvez seja. Tá pensando agora que você não comeu, bebê. Que coisa. Come, come tudo. Eu acho que não presta. Por que não presta? Como não presta? Como não presta? Deixa eu voltar. Então é gostoso. Então, agora come mais. Então isso, igual tudo. E come. E come tudo que tem. Então fala assim pra câmera. Presta. Eu acho que tem. Que coisa já é muito ruim. Você queria isso? Não queria, bebê. Tem umas... Eu penso assim, a comida do Boca Repórter presta. Você quer ver o que tem nisso, bebê? Eu não sei se eu quero saber. Eu acho que é melhor ficar na dúvida. Tá bom, então. Tá fedendo muito. Isso eu cheguei. Mas acho que tem umas carnes. Eu acho que só tem bem. E uma coisa com banana. Tem banana também. E uma coisa com amendoim. Tem também. Tem, tem. Tem aquela pasta de amendoim. Vomita, bebê. Vomita, bebê. É, mas eu tô no Boca Repórter. Enquanto isso, a gente fica... Eu tô muito feliz, porque eu comi essa coisa desgraçada. Eles falaram pra eu dizer que festa. Mas é ruim. Eu posso vomitar aqui no programa? Não. Não, espera acabar. Espera a tua mãe chegar e você te ver. Espera acabar. Tá. Então foi isso. O bebê aprovou, ela adorou a comidinha, do Boca Repórter. Gostou muito do Boca Repórter. Ela quer voltar? Muito boa. Muito boa. Não sei se as pessoas quiserem que eu volte, eu volto. Então se você quiser eu vou pro bebê de volta, deixa aí nos comentários. Porque ele quer. No fundo do coração. Eu quero, eu quero, porque eu não gosto mais da galinha pitadinha. Eu já sou grande. Agora eu fiz popô. Não sei se a gente tinha feito popô antes. Então a gente vai ficando por aqui. O bebê vai embora. Obrigado por assistir. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço do bebê. Um abraço do bebê. Até o próximo Boca Repórter do bebê. Bebê surpreso. Bebê triste. Bebê fazendo popô. Então vamos começar, Carol.